Hoje eu vou, fechar os meus olhos, me entregar, minha vida no meu altar. Hoje eu vou, fechar os meus olhos, me entregar, minha vida no meu altar. Hoje eu vou, fechar os meus olhos, me entregar, minha vida no meu altar. Hoje eu vou, fechar os meus olhos, me entregar, minha vida no meu altar. Hoje eu vou, fechar os meus olhos, me entregar, minha vida no meu altar. Hoje eu vou, fechar os meus olhos, me entregar, minha vida no meu altar. Hoje eu vou, fechar os meus olhos, me entregar, minha vida no meu altar. Hoje eu vou, fechar os meus olhos, me entregar, minha vida no meu altar. Hoje eu vou, fechar os meus olhos, me entregar, minha vida no meu altar. Amém. Amém. Amém.